Olha aqui gente, quero apresentar pra vocês a película térmica imperceptível G70 de cerâmica Pra reduzir calor igual essa aqui gente, ela reduz em 45 a 50% do calor Pra reduzir total de calor assim gente, tem que ser de cerâmica, não pode ser película comum não Película comum clarinha reduz 12% Essa de cerâmica que é de alta performance reduz em quase 50% Ela reduz 99% de UVA e UVB gente Ela reduz também 92% de raios infravermelhos Isso tudo aí reduz no máximo 50% do calor Aí muita gente pergunta, se deixar o carro no sol não vai esquentar não? Vai, o carro é uma lata, a redução de calor é pelo vidro Entendeu? O ar condicionado fica mais eficiente também gente, olha só que beleza como é que fica Vou fechar as portas desse carro aqui pra vocês verem Então tá aí gente, se você não gosta de uma película escura, mas quer proteção solar Coloca as películas térmicas de cerâmica viu? Tá aí gente, ó Brasil, películas, tamo junto aí, Deus abençoe, valeu demais Tchau 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 Tchau